Vamos cantar comigo agora a música Balada Boa do Gustavo Lima Na versão feminina, é claro, né? Vamos lá, vamos lá Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o brega é bom Menino, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gato Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gato, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Marília Mendonça e você Marília Mendonça e você Se você me olhar Vou querer te pegar Curtição, namorar Vem aqui E hoje vai rolar, o gato me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Gato, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, e hoje vai rolar Marília Mendonça e você Marília Mendonça e vocês Muito obrigado, galera